Tele-TV, ligando você com a TV. A interação na televisão. Interação é a participação do público por telefone, numa pesquisa onde você dá sua opinião e acompanha pela TV o desenvolvimento do debate de temas correntes. Para que estas pesquisas atraiam um interesse maior, é necessário seguir cinco regras básicas. Regra número 1. A pergunta. A pergunta precisa ser polêmica e atual, estimulando a participação de todos. Nós estamos fazendo a pergunta da semana. É sobre o policial, o Rambo, né? Rambo ou Rabbo? É o Rambo. O Rambo, olha o Rambo aí. Olha o Rambo aí. Olha lá, olha lá. Ele atirando. Olha lá, quer ver? Vamos mostrar de novo. Olha lá, olha lá. Quer ver? Quer ver ele entrar? Quer ver? Olha lá, olha lá. Quer ver daqui a pouco ele entra. Entra logo, tchau. Quer ver? Olha lá. Olha lá ele entrando. Olha lá. Ele atirou para matar ou atirou para assustar? Esta é a pergunta da semana. Eu não sei, ué. Se eu soubesse, eu falava. Cadê o telefone aí para não ver? Para o telefone, gente. Ai, meu Deus do céu. Preguiça. Não, vai passar de novo aí, mas olha lá. Presta atenção. Presta atenção. Olha lá. Pac e pac. Ele, no depoimento, falou que ele queria só um tiro de advertência. Ele só queria assustar. Ele disse que se ele quisesse matar, ele mirava... Mas ele não fez isso. Ele catou o revolve e veio assim só para assustar. A pergunta da semana, que nós estamos perguntando o Brasil, é se ele queria assustar mesmo ou ele atirou para matar. Essa é a pergunta da semana. Entendeu, Davi? Então. Regra número 2. Envolvimento de um âncora. O envolvimento do apresentador é fundamental. Ele deve apresentar os percentuais, motivar o debate e falar a língua do seu público. Mas a população está ligando e está dizendo, até agora, 88,2% das pessoas que estão ligando estão dizendo que ele queria matar. Enquanto que 11,8% estão dizendo que ele queria assustar. É a opinião do povo. É a opinião do povo. Eu não me meto nessas opiniões. Eu não me meto. Regra número 3. Credibilidade. Você é contra ou a favor? Sou contra e acho que estou seguindo a maioria. Acho que realmente, de todos os lados que analisamos as consequências e as razões, só podemos ser contra. Somos contra o que foi feito, como foi feito e o quanto realmente nós vamos ter algum proveito prático com relação a isso. Eu concordo. Bom, e você? O que você pensa a respeito? Participe e dê a sua opinião. A opinião do Norberto Fátio é contra o imposto. Agora, você o que acha? CPMF é um imposto justo? Você é contra ou a favor da CPMF? Participe da pesquisa e dê a sua opinião. E você ainda pode ganhar duas passagens para Nova York com direito a uma semana no Hotel Hilton. Por isso, preste atenção para a pergunta da pesquisa de hoje. Na sua opinião, o novo imposto da CPMF deve ser mantido? Se você acha que não, que o imposto da CPMF não deve ser mantido, liga agora para o telefone 0900-783430. Agora, se você acha que sim, que o imposto da CPMF deve ser mantido, liga agora para o telefone 0900-783420. Ligue já e dê a sua opinião. E nós vamos conhecer o resultado da pesquisa ainda hoje no final do programa. Eu tenho a expectativa, como tem o Norberto Fátio também, de que a maioria expressiva das pessoas é contra. Mas nada com uma pesquisa para revelar democraticamente qual é a opinião do brasileiro em relação a esse tema. Regra número 4. A opinião do público. Através do híbrido, do fax e de entrevistas pelas ruas, o público é estimulado a participar ativamente. Regra número 5. Apresentação dos prêmios. Quando há prêmios, estes devem ser demonstrados e tocados pelo apresentador, o que estimula uma maior participação do público. Chegou o grande dia! Hoje, durante o meu programa, a pergunta premiada vai sortear esta Mercedes linda. E para concorrer, você só precisa pegar o telefone e responder. Você seria capaz de perdoar a infidelidade? Se acha que sim, ligue 0978-4000. Se não, ligue 0978-4001. Se você já ligou, liga mais. Se você ainda não ligou, levanta agora e pega esse telefone, que esse carrão pode ser seu ainda hoje. Eu já vou avisando, se não vai me emprestar um carro hoje, estou fora! Mas... Não tira da minha novela! A sua vida está uma droga? Ligue e responda sim ou não a pergunta. Você acredita em milagre? Promoção! Dê um jeito na sua vida! Mas o que eu ganho com isso? O que você vai ganhar com isso? Vida nova, astronauta! Produtos Philips para você incrementar o seu quarto. Um CD player portátil. Um aparelho de som super potente. Uma TV com vídeo para você assistir a sua MTV. Um Ford K0. E mais, você vai ter meia hora de fã ao meu lado, apresentando teleguiado para todo o Brasil. E quem participar da promoção vai concorrer a cinco pacotes MTV às sextas-feiras. Promoção, tem um jeito na sua vida. A promoção que faz milagres. Você que anda brigado com a mulher, viu? Você que anda botando o chip dessa mulher, tá com peso e consenso. Pega o telefone, liga pra cá agora. Se você ganhar, você vai dar pra ela um forno, micro-ondas. E você não dá tudo uma vez, não. Você vai ganhar os três. Você vai ganhar o forno, micro-ondas. Você vai ganhar o lava-louça. E você vai ganhar o vaporito. Mas não dá tudo de uma vez. Você tá brigado com ela? Hoje você dá o micro-ondas. Olha aqui, meu amor, já. Fica de bem. Tic tac, tic tac, tic tac. Todo mundo na festa. Tchaca, tchaca, na butchaca. Amanhã você vai no bailão, vai na festa, ela brinca você. Você volta com essa daqui. Olha, amor, é outra vez. Fica de bem de novo. Ela brigou de novo. Dá o vaporito, entendeu? Não, se garante três bailão, meu filho. Se garante três traídas, meu Deus. E você? Ligue agora e diga qual a sua opinião. Teletv. Ligando você com a TV. Ligando você com a TV. Ligando você com a TV. Obrigado.